Olha pra mim Guerreira dos ventos Apazigo o lamento Do ar que me canta Forte aos quatro cantos Da minha direção Do tempo Do certo Pelo certo Eu hei de caminhar Na estrada Da vida Quem muito luta Sabe onde vai chegar Lá vou eu andando pela rua Sozinho não fico jamais Epa, reoiá, me segura Bons ventos a me guiar Lá vou eu andando pela rua Sozinho não fico jamais Epa, reoiá, me segura Olha pra mim Guerreira dos ventos Apazigo o lamento Do ar que me canta Forte aos quatro cantos Da minha direção Um norte Um sopro Respiro De onde posso encontrar A força De tudo Quem muito luta Sabe onde vai chegar Lá vou eu andando pela rua Lá vou eu andando pela rua Sozinho não fico jamais Fala a verdade Como o céu limpo Depois da tempestade Depois da tempestade Depois da tempestade Ôs brown Quem é quando vai chegar A internet Depois da tempestade Bias Reserva Ex- 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 Legenda Adriana Zanotto